Olá pessoal, em uma força tarefa na busca por soluções para os efeitos das fortes chuvas no Amapá, o senador Davi Alcolumbre, líder do União Brasil, garantiu nesta sexta-feira dia 22 que continuará lutando pela liberação de mais recursos federais em benefício das famílias atingidas. O parlamentar, juntamente com o governador Valdês Góes e o secretário nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, estiveram no Vale do Jari na quinta e sexta-feira dia 22 para ver de perto a situação das regiões atingidas pelas cheias do Rio Jari. Neste primeiro momento, segundo Alexandre Lucas, os valores transferidos serão para garantir mantimentos e abrigo para as famílias. Em um segundo momento, haverá liberação para a reestruturação das áreas atingidas. E a discussão sobre a ilegalidade ou não do indulto presidencial ao ex-deputado Daniel Silveira repercute também no Amapá, onde o empresário bolsonarista Otávio Facuri cumpre agenda como presidente do PTB paulista. Para ele, há um erro grotesco no processo que levou à condenação do parlamentar, daí ter sido aberta a possibilidade do perdão concedido por Jair Bolsonaro. Daniel Silveira teria sido julgado baseado em uma lei que já teria sido revogado na acusação de crime contra o Estado Democrático de Direito. Otávio também argumenta que os próprios ministros do STF, numa decisão de julgamento de uma ADI de 2020, pacificaram a questão numa súmula vinculante de que a questão do indulto é um ato exclusivo e estritamente do presidente da República. Essas e outras você confere no seu melhor portal de notícias, diariodamapá.com. Acesse e fique bem informado. Até a próxima, pessoal!